Olá, tudo bom com você? Hoje eu vim mostrar um pouquinho do meu curso Depiladora Microempresária, então esse vídeo faz parte desse curso maravilhoso que eu fiz pra você se profissionalizar e ensino você a montar o seu estúdio de depilação dentro da sua própria casa e ensino passo a passo como fazer. E também vou aproveitar e vou ensinar você a fazer a depilação com a cera Rolon nas pernas, portanto tem algumas, alguns quesitos que o Rolon deve deixar de ser usado, tá? Porque tá existindo muitos problemas, muito machucados com o Rolon, então no meu curso eu ensino a fazer com cera hidrossolúvel, perna inteira, meia perna e o Rolon. A gente vai usar um específico tipo de Rolon que não machuca a pele e também somente em pelos finos, ok? Então fica com o vídeo. Olá meninas, então hoje a gente vai pro módulo da depilação de Rolon na meia perna. Então, eu vou escolher a depilação com Rolon quando os pelos forem assim, gente, estão vendo? Bem fininho, ó, bem fininho. Mas mesmo assim, o cuidado tem que ser enorme, tá? Eu vou fazer com Rolon pra vocês aprenderem, aprenderem. Portanto, sempre deem preferência pra cera hidrossolúvel, porque vocês vão ganhar muito mais clientela, a qualidade da depilação vai ser muito melhor, a qualidade da pele vai ficar muito mais hidratada, menos irritada, encrava menos, tá? Mas eu vou ensinar vocês a utilizarem e quando vai fazer com Rolon? Bom, se você quiser, em primeiro lugar, se não, esse tipo de pelo também pode fazer com cera hidrossolúvel. E se for escolher um pelo assim, fino, nunca grosso. Grosso, sempre pelo grosso na perna, sempre com cera hidrossolúvel. O Rolon. O Rolon, ele deve ser utilizado um para cada cliente. Ele não pode ser utilizado por várias clientes. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar, vou fechar aqui com TNT, põe um elastiquinho e coloco o nome dela aqui, tá? Vai deixar em pé, depois de aberto, se você deixar deitado, mesmo frio, ele vai vazar em tudo que você pode imaginar. Então, eles têm que ficar em pé. O aparelho de Rolon, ele tem, esse aqui, ele tem termostato ou qualquer um que vocês encontrarem, ele tem termostato. Você coloca aqui dentro, tira o papelzinho que vem aqui, coloca aqui dentro, liga na tomada e vai deixar 30 minutos. E pode largar lá que ele vai, a hora que ele atingir a temperatura ideal, ele tem um termostato que vai desligar. Começou a estriar, ele liga. Começou a estriar, esquentar, ele desliga. Tá bom, meninas? Então, não precisa se preocupar que a temperatura dele vai estar sempre boa. O que que a gente tem que fazer? Nunca a gente deve usar o Rolon passando a primeira vez direto na pele. Sempre a gente vai deslizar ele no TNT. Aqui. Primeira coisa que você vai fazer é deslizar direto no TNT. Desceu, está pronto. Você já usou uma vez esse Rolon, tá? Não vai ser fácil de você descer ele, como desceu agora, depois que usou. Porque isso aqui vai estar sujo de cera e isso aqui vai ficar duro. Você coloca pra aquecer normalmente, daí você vira ele quando tá quente, aperta aqui pra soltar o ar, tá? Aperta, aperta, aperta pra soltar e você vai precisar um pouco mais de força para ela descer, porque aqui tá tudo grudado. Não conseguiu? Pega um chumaço com algodão depois de quente, coloca álcool 90 ou acetona e tenta tirar o excesso de cera que tá na boquinha. Daí você vai fazer de novo a mesma coisa. Vai tirar, vai pressionar, viu que saiu, viu que deslizou, tá pronto para uso. Tá certo? Beleza? Qualquer marca de Rolon é legal, menos o da Megabel. O da Megabel, o Rolon da Megabel não é legal, a termoseira é ótima. O aparelho de Rolon da Megabel não é legal. É legal o quê? Depil Clean da Taif, que é difícil de me achar. É da Depil Bella, da Depil Roll, tá? Menos o da Megabel, da Depimiel, tá? Menos o da Megabel, que ele não esquenta. Vamos lá. Meia-perta. A gente vai ter que limpar, obviamente, como mostrei, né? Vamos limpar. A meia-perna faz parte, como eu expliquei, até o final do joelho. Não é aqui meia-perna. A meia-perna é aqui. Tá bom? E dedos dos pés faz parte da meia-perna. Portanto, nós nunca podemos usar o Rolon direto no pé nem nos dedos, senão vai grudar uma quantidade de cera absurda. Então, a gente vai fazer de um jeito, aproveitar a cera daqui pra tirar. Tá bom? Vamos aplicar o talco. Prefiram esta cera que contém que elas são opacas, entendem? Olha. Olha a diferença dessa cera. Atrás, elas têm um componente chamado de óxido de titânio, que ela faz com que a cera seja menos agressiva, ou seja, grude menos na pele a cera. O Rolon tem feito machucados ou repilantes, então, dê preferências pra essas aqui que tem o óxido de titânio. Tá? Da Depimel eu gosto bastante essa aqui que tem. Então, no entanto, tá escrito aqui suave. Tá? Vamos lá. Que ela agarra menos na pele e machuca menos. Rolon, nunca apertar. Nunca vai segurar assim o Rolon. Você vai segurar assim. E você vai pincelar, ó. Você está pincelando. Vocês estão vendo essa diferença? Vocês não podem fazer assim, ó. Com essa força, ó. Sai muito mais cera, isso machuca a pele. Vocês entenderam? Pincelem leve. Use TNT de furinho. Aqueles lisos machucam a pele. Porque ele gruda demais na cera. Não precisa pressionar forte. Basta passar a mão de leve. Puxe, rente e rápido. Puxe, rente, que eu digo, não pra cima. Puxe. Passou a mão. Puxe. Rente. Passa a mão. Rente. Puxa a pele, ó. Puxa. Gente, essa cera é formidável, tá? Ela não machuca quase nada a pele. Dê preferência pra essas ceras com dióxido. Puxa a pele. Passei levinho, ó. Levinho. Não precisa passar mais uma camada. Essa cera é bem, bem forte. Não necessita. Muito bem. Agora, aqui o joelho, né? Eu desço suave. Desço deslizando. Como é que eu vou fazer? Eu posso cobrar da minha cliente o rolom, que custa 5 reais. E ela vai pagar um rolom, 5 reais, mais o preço da meia perna, que é 20, 25. Então, vamos supor que meu preço de meia perna é 20. A primeira vez eu vou cobrar 25, que eu vou cobrar o rolom. E das outras vezes eu vou cobrar só 20, porque ainda vai ter rolom. Acabou a cera rolom, eu cobro 20 e surco de novo. Porque daí se a cliente não voltar, você não perdeu a cera. Ok? E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Esse é só uma pequena parte deste módulo de meia perna. Lógico que no curso eu ensino completinho, depois como fazer a massagem com óleo essencial para evitar fuliculite, como fazer a massagem com óleo essencial para cativar o cliente, fidelizar o cliente. Tudo isso tem. Nesse curso de microempresária, eu estou com 48 videoaulas. E está incrível, gente. Incrível mesmo. Tá? Então, se você quiser conhecer, quiser adquirir, vou pedir para você clicar aqui, em algum link aqui que está aparecendo na tela, aqui na direita. E você vai ser levado para outra tela de checkout, onde você pode adquirir esse curso. Ou, vou colocar esse telefone na tela, que é a loja da depiladora Beleza de AZ. A gente tem todos os produtos de depilação que você quiser. Pré, pós, o copinho, né? Que a gente individualiza a cena do cliente, as espátulas que a gente é embalada individualmente. É muita coisa legal para você, com preços incríveis. E a gente faixa para todo o Brasil. Então, olha só. Vou mostrar para vocês o copinho, né? Para individualizar a cena, as espátulas individualizadas, uma a uma, né? E uma novidade mara. Nesse curso, eu ensino a fazer virilha decorada. E o pessoal não tem achado os adesivos. Então, eu fui atrás, pesquisei, pesquisei, pesquisei. O pessoal no Mercado Livre estava vendendo por 10 reais cada adesivo. Um roubo, um absurdo. Então, eu fui atrás e consegui para vocês, de primeira mão, e vendo aqui na lojinha, olha que lindo, para colar no pubis. Tá vendo, ó? O adesivo de coração totalmente brilhante, gente. Ele é mara. Dura três dias. Ou, este aqui. Este aqui, o dourado, é mais indicado para uma pele morena. Né? E este aqui, o prata, ó. Coraçãozinho prata. São 12 adesivos. Né? Você pode cobrar do cliente 10 reais para aplicar o adesivo, ó. Tá? E eu ensino a fazer direitinho nesse curso. Não se preocupem. Tá? Este adesivo aqui é mais para uma pele... Pode ser também branquinha ou moreninha. Não, o pratinho aparece mais na pele morena. Parece morado aqui. Ou foi ao contrário. Parece mais na pele branquinha. Mas também morena, que lindo. Né? Daí tem aqui. Os passinhos para enviar a presente perigida. Tem também o patinho para limar as môminha. Tem o ós de que é o meu carro coques. Ele tem a asinha da borboleta. E ele... A asinha, ela se mexe mesmo. Tá vendo, ó? Então, são... Aqui tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7. Este aqui custa um pouquinho mais caro. Que ele foi mais caro mesmo. Custa 25. Daí tem essas borboletinhas aqui. Daí tem essas borboletinhas aqui. Azuis. Tá vendo, ó? Ó. Muito mara, gente. Esse é 25. O outro é 20. E também a gente consegue vender também esse coraçãozinho aqui individual. A gente vende a dupla. Tá? A gente também vende a dupla. Então, se você se interessou para fazer virilha decorada, pode cobrar 10 reais do seu cliente. Tá? Esse adesivo fora depilação, né? Total. E cobrar do seu cliente a 10 reais a aplicação do adesivo durando 3 dias. Mas para você saber fazer direitinho, aplicar direitinho, você pode adquirir o curso. Fazer o curso de microempresária que eu explico tudo para você. Então, dá um like aí. Dá um like para ajudar a gente a crescer no canal. Eu sou Adriana Teixeira e toda terça e quinta eu estou aqui com dicas de beleza para você. Então, inscreva-se. Inscreva-se. E não esquece de apertar o sininho de notificação para receber todas as vezes que a gente postar. Você vai ser avisado que a gente postou um vídeo novo. Para você ficar super enterada. Beleza? Então, um grande beijo. E até a próxima semana.